Cara, dá pra jogar sem flash, se você botar tipo barreira, incendiar, curar, incendiar, acho que é uma boa Não, você usa o flash, ué, não tem essa de trocar o flash Ah, tá, você quer que eu use o flash no começo do jogo? É, tipo, pra tentar sair da base, sabe? Ai, meu Deus do céu, gente Será que dá? Vou tentar, peraí Para tentar Meu Deus Eu tinha que ter trocado o batom Peraí, eu tenho que trocar alguma coisa pra... Fala que você gravou, Tati Ninguém vai reparar, Tati Ninguém vai reparar, Tati Não, eu, não, mas eu preciso saber por quê? Porque é assim que eu separo as gravações, pô Se fica tudo igual, eu não sei qual é o jogo de quem Já volto, gente, peraí Voltei, voltei Olha isso, gente Todo mundo de projeto, projeto, projeto Cara, o projeto da... Da Ashe, não é o Ashe? É, o projeto da Ashe é o mais estranho que tem Por que o dele é azul? Também não sei Nossa, não dá pra... Não dá pra pular Ô, eu consegui, eu consegui, eu consegui Opa, flechei também Todo mundo flechou, gente? Todo mundo flechou E aço do TV Não, a Ashe não fechou E aê, que maravilha Como fuder o jogo de começo Vambora, isso aí Aff, mentira que eu não consegui Ah não, gente Não, ah não Ah não O que foi? Eu errei aqui o LH Mano, esse Zed não tá nem farmando, mano Isso aí Mas o Zed bom é esse, o que não farm O Zed bom é esse, o que não farmam O Zed bom é esse, não só se for do inimigo, né Que se fosse o nosso Então, não, o nosso tô farmando Se fosse o Anantar Olha só, eu tô com mais farm que o cara do LH aqui tem Vai né Odeio, odeio ser ruim Aff, é o Zed aqui, minha gente Olha, ai sabe o que? Eu não podia flechar Porque eu usei a porra do flash no mês Sua filha da puta Gente, Natasha gastou o flash Ridículo Ridículo Eu acho que tem que vir dancar Pera aí Pera aí, Lorde Pera aí, deixa eu dar mais uma coisa nele aqui Caralho Já tem o flash Ele tem uma coisa que eu não tinha Chamado Flash No meu flash eu podia ter dado Não, porque eu gastei Porque meu time falou assim Vamos gastar o flash Essas cartas são filhas da puta, véi Olha isso, ô master Tu não quer vir matar o cara, né? Tá de preguicinha com a minha cara Mano, eu sou 3 Olha o life do cara aqui, pô Olha o life do cara aqui Pera aí, eu tô Ele tá sem flash, mas ele tem útil Master, vai aí Ô master, você não quer gancar aqui, mano? Ai, obrigada, master Cuidado Obrigada Cuidado, meu Cara, pra ter certeza que a gente ia matar, caralho O cara é ruim Você tá entendendo? Esse cara, ele também é ruim Ele só me matou no começo do jogo Porque essa porra desse Zé Que ficou se vando a cair, filha da mãe do caralho Eu falei que master é fácil no ataque Ele ia ver pra que... Gente, é só dar o quê, né? Pô, então o que que você foi fazer lá? Ih, é o blitz Olha, vem embora daqui Gente, tem Zé que blitz aqui Que que é isso? Gente, tá todo mundo aqui no mid Socorro Socorro Ó, master, vem cá, master Ai, não, não, não Ó o Zé que aí, ó o Zé que... Uh, tô descendo, tô descendo Vem cá, master Pega esse aqui no mid Vem, 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 vem Brinque, 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 brinque Vamos pegar ele, vamos pegar ele O Zé que eu tô Morri Vem, master Vou pegar ele agora Isso aí, Natasha O que que você faz? Porra, não, não Gasta tudo depois Ai, meu filho Mas eu não gastei tudo não, meu filho Só pra avisar É, primeiro combo, segundo combo Assim, você gastou Primeiro combo, segundo combo Meu Deus, mata as... Ah, merda aqui veio Tem que você gastar sombra, né? Olha o blitz aqui Você vai ser louco Ah, ele é louco mesmo Só também, peraí Ai, meu Deus Isso aí, Natasha Deu bom, deu bom Deu bom, cara Vamos levar aqui, vamos levar aqui Vamos embora, vamos embora Vou derrubar essa porra Vocês querendo levar drag depois? Deu tanto Olha o top aí, meu top lá Vamos no drag de água Gente, gente Aqui, o rolê é bom demais Não, viu que eu tenho que voltar à base Porque sem querer eu farmei muito Aqui nessa escola É o drag de água Sem querer eu farme muito Não, dragão, dragão, Natasha Ai, gente, peraí Olha o Zeca aí Olha o Zeca aí Vamos mostrar o que eu vou fazer o Zeca Obrigado, tchau, Zeca Ih, tem outro cara aqui Nossa, cuidado Não, tô com medo, tô com medo Natasha Tô com medo Vai fazendo, vai fazendo, Natasha Só dá o bait Ui, eu tô fazendo um crack Desviado dessa porra Dessa porra dele Se ele pegar a cartinha amarela Corre, viado É a cartinha e morri Ih É essa cartinha mesmo, Natasha É essa mesmo Gente, eu quero pegar esses Ed Ó, tem um Blitz aqui, ó Ih, gente, a gente é nesse jogo É possível Ó, tem um Blitz Um Blitz tão por aqui Ó, vamos embora levar aqui Vamos levar aqui, vamos levar aqui Vamos levar aqui, dá isso, cara Tá com medo? É o Nis, leva o Nis Leva tudo logo, gente Vambora Olha o Zeca aí É bonitinho o Zeca, pulando Pelo, gente Nem vai mais, bonitinho É, bonitinho Você vê ele pulando Aí depois você não vê mais nada Oxe, ele azul foi? Pô, Zeca É, fumou Olha o que ela veio Fumei, fumei Fala assim, caralho Olha só a Natasha Fumei, fumei, fumei Fumei, fumei Fumei, Natasha Só uma vã Foi mal, foi mal, foi mal, desculpa Pô, gente, não levou nada, gente Pelo amor de Deus A gente vai ter pra você que barão Sei lá, né Coisa que o preste da vida É, e vocês foram lá A calda Natasha, cavaria Tudo culpa desse suporte Que não anda junto Ai, obrigada Ai, isso aí, caralho Eu, hein Tô com muito, gente Mas eu tô fudindo, gente Ninguém cura aqui não, essa porra Ih, fudeu, gente É agora É agora É agora É agora que nós vai É, vamos barão, vamos barão É bom que a gente leva rapidão Vambora, barão Olha, gente, é o dragão de ar A gente nem precisa, né Mas pelo menos leva todo Vambora Coisa desnecessária Na verdade, é necessário, mano Olha isso Mata Mata as pereba Agora Meu Deus, gente A gente já morreu Como chama o coitado Médio, eu vou embora, Médio Médio, vai embora, Médio Ai, Natasha Vira nele, Natasha Eu tô atrás Tchau, gente Beijo Tchau Ó, Natasha, bora Bora, bora Bora, virada Bora, virada Let it go Let it go Let it go, piroca Olha esse quanto a gente Ele escolhendo a gente, véi Olha, ele tá indo Piroca nem não, piroca Caralho, eu tô caindo Não faz isso não, piroca Não faz isso não, piroca A Natal já foi junto Eu fui É pra só eu tá trolando Caralho Piroca Não era pra ter Era pra ter só eu trolando Vem, pra tudo Vem 20 segundos pra ult Vocês tão morrendo pra esse Zé, gente Vai, Natasha Peita kill Peita kill, Natasha Caralho Eu invejo Eu não vou falar não Eu quero ganhar esse jogo, caralho Ei, 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 ei E aí, boi Boa Piroca Vem Só aí, Natasha Boa, Natasha Não, vou morrer, gente Eu vou morrer Não deixa eu morrer não Deixa eu morrer não Deixa eu morrer não Não, 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 não Morrer não Ih, caralho Não, deixa ele dar penta Deixa ele dar penta Deixa ele dar penta Deixa ele dar penta Vai Ai, porra Ai, caralho Não, gente Viu a moral Viu a moral, net Deixa ele dar penta Deixa ele dar penta Pessoal Todo mundo aqui quietinho De nada De nada De nada De nada De nada De nada Gente Gente, a melhor alegria da pessoa dar um penta, cara Deixa a cara dar penta, velho Gente, leva a mid, gente Vamos levar a mid Vamos acabar com esse jogo agora Ó, eu vou focar o Nexus Não tô nem ligando se tiver alguém no caminho Ok, foca o Nexus Que eu vou te protegendo Peraí, gente Espera o time chegar Vamos esperar o time chegar Ó, vamos fazer o seguinte Eu pulei Vem se a gente tá pronta de novo Peraí, peraí Reuniu Reuniu de time Peraí, piroca Não Reuniu de time Reuniu de time Aqui, ó Reuniu de time Todo mundo, ó Vai, todo mundo da base No já Todo mundo no já 1, 2, 3, 2, já Não, que parte Eu tô derrota Não, não Peraí, peraí Ó, 1, 2, 3, 3 A gente vai pra cima deles com tudo, hein Sobe 1, 2, 3, já Afasta eles da base Não, peraí Afasta eles da base Deixa eles aqui pra cima da gente Ok, todo mundo vai dar tempo aqui Cuidado cumprir Vai, 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 vai Pode ir, pode ir Vambora, foda-se Chegou Chegou a hora certa De fazer isso Vamos Aqui, double kill, double kill Foi, foi, matei Vai, ativa aí Da Natasha Tipo, aí da Natasha Mata a Natasha Foi Vambora Eu sou Zé de aqui Vamos Vem cá, querida Vem cá Se você vai me matar, querida Caraca, olha esse ataque speed Nesse Mastery, mano Tá achando não Que absurdo, velho Tá bom, gente Agora, por favor Termina e me dá o GG Olha, começou, começou Eu já falei Projeto de vídeo, mano Bora, leva essa porra aqui Logo, GG, gente GG, caralho Gente, olha Colou de tudo Essa parça Vitória Tchau 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 Tchau